Olá, eu sou a Tati, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou em Veneza e eu vim contar pra vocês porque eu voltei a Veneza em tão pouco tempo. Pra todo mundo que me acompanha lá no Instagram, Tati Viajando, sabe que eu estive a Veneza em algumas semanas atrás. E quando eu cheguei em Veneza da outra vez, o meu filho encontrou no hotel um quadro de Veneza lindíssimo e cheio de fogos de artifício nesse quadro e ele ficou encantado. E aí ele conversando ali com a recepção do hotel e a pessoa nos informou que era a festa do Redentor daqui de Veneza, né? É uma festa muito famosa e que esse ano aconteceria no dia 18 de julho. E o dia 18 de julho é o aniversário do Uca. E quando a pessoa nos falou isso, a gente teve a certeza que a gente tinha que voltar pra Veneza nesse dia. A gente até já reservou o hotel nessa mesma hora e voltamos à Veneza. Então eu quero contar pra vocês o significado dessa data aqui em Veneza. A festa do Redentor é uma festa que eles fazem desde 1577 pra comemorar o fim de uma peste, de uma das mais terríveis pestes aqui em Veneza. Então é uma festa muito tradicional e com um valor simbólico muito grande, né? Com uma energia muito bonita porque é uma festa que ela perdurou por muitos e muitos séculos e ainda hoje é feita da mesma forma. E aí o céu de Veneza se enche de luzes, né? De fogos de artifício. E Veneza consegue ficar ainda mais linda se é possível. Inclusive uma igreja foi construída, né? Igreja do Redentor, pra eles agradecerem o fim desse período terrível. E esse ano, né? A gente passou por uma pandemia, né? Uma coisa tão terrível quanto a peste que durou de 1575 a 1577 aqui. Então eu achei muito simbólico a gente vir pra essa festa e receber essa energia de comemoração do fim de um mal que eles passaram há muito tempo atrás. E também pra comemorar o aniversário do Luca que ficou encantado em poder ver muitos fogos no dia do seu aniversário. Só que infelizmente, dois dias antes da festa acontecer, a prefeitura resolveu cancelar a festa pra não receber um número grande de turista e pra não ter tumulto, né? Pra que não se elevasse os casos do coronavírus. Então infelizmente a festa foi cancelada. Mas eu queria contar pra vocês dessa data. E se vocês estão passando em Veneza em julho, a festa acontece no terceiro domingo de julho de todos os anos. Os fogos acontecem no sábado anterior, né? Que seria ontem, dia 18 de julho. E o dia da comemoração é hoje, dia 19 de julho. Então eu queria passar pra vocês essa data, essa curiosidade de Veneza. Uma data tão importante aqui pra cidade e de uma energia maravilhosa que perdura por muitos e muitos séculos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa curiosidade aqui de Veneza. E se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Eu sempre trago muito conteúdo e curiosidades aqui da Itália. E tchau! Até o próximo destino. Ou até a próxima curiosidade. Tchau!